E galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vindo, estamos aqui com o Potato Farm Sim galera, estamos aí com mais um novo episódio, episódio 24 Eita, mas enfim galera, bom, como eu tinha falado, no próximo episódio eu iria fazer energia eólica E bom, eu fiz essa torrezinha aqui pra colocar o nosso Windmill, aquele Kinetic Windmill E beleza, a gente vamos descer lá embaixo e craftar o Windmill E galera, eu queria falar uma coisa, eu gostei bastante do feedback do vídeo do Tubo de Batata Que foi onde a gente fez o tubão que leva as nossas batatas daqui até o Chumidonalds Pra quem não entende galera, eu vou dar uma mostrada rapidinho, é simples galera Eita, eu tô precisando de comida, calma Já vão ter que trabalhar, vão ter que trabalhar, vão ter que trabalhar porque né, tem que trabalhar pra sustentar a fome Beleza, tira só um pouquinho assim ó, só um pouquinho, já vem quase um pack Mas né, só um pouquinho, calma, 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 calma A gente não pode gastar uma batata à toa por comer assim Porque né galera, uma batata ela tem toda uma área de preparação pra ser bem consumida né Não é qualquer um que pode ir lá e, ah eu quero comer uma batata Não, tem que ter, tem que tomar preparação, o cara tem que estudar batates Se o cara não estudar batates, aí não dá certo né galera Beleza, a gente pegou aqui um pack de batata, então vamos fazer o nosso trabalho Pra quem não viu o último episódio galera, só você clicar no botãozinho aí do lado Pra ver o último episódio e galera, eu quero dar uma notícia boa, ótima, boa Hoje nós teremos uma animação, sim galera, hoje nós teremos uma animação de Minecraft Muito doida, muito doida mesmo Eu quero que todos vocês vejam, vai sair às 6 horas da noite 6 horas da noite, eu quero que todos vocês vejam ela Meu, demais, demais a animação Beleza, a gente pega aqui umas french fries Vamos né, comer, não, 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 vamos, vamos né Vamos fazer assim ó, pumba Pumba Deu 6 Pumba, beleza A gente come algumas aqui ó Nossa senhora, isso daqui é muito bom hein Caraca, pera aí, eu vou até guardar algumas Beleza, a gente faz o nosso trabalho Pronto, e aqui galera, é onde as batatas vão descer E ir até o chumidonalds do pack Sim galera, demorou pra fazer esse buracão aí Mas o negócio é bom e é ágil galera Vai rapidinho, eu só preciso dar uma melhoradinha na velocidade galera Porque né, tá lento que nem uma tartaruga véia Talento que nem uma tartaruga véia E bom, aqui faz um bom tempo que eu não colho nada ou planto Eu quero expandir essa área aqui Fazer uma plantação só de milho, uma plantação só de blueberry Ou fazer uma coisa automática, ainda tô pensando E bom galera, se você quer um celular ó Eu ofereço isso pra você, um blackberry Ai eu sou muito besta, sou muito besta Mas aqui tá o seu blackberry, acabei de plantar aqui ó Vou vender celular Estou vendendo celular Mas beleza galera, vamos fazer o que interessa O kinetic Kinetic Windmill, pera, cadê, 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 cadê Calma Kinetic Kinetic Wind Generator A gente vai precisar de um Basic Machine Casting E um Shaft Iron O Shaft Iron a gente fez Ele no episódio anterior No anterior mesmo A gente fez aquele Metal Former com Bronze Não, a gente fez no vídeo Poder do Bronze Então vai tá aí também pra você ver A gente fez esse Shaft Esse Metal Former E aí a gente faz um Shaft Iron Aqui galera, pra quem não sabe É o nosso duplicador de minérios Temos dois Macerators Três Furnaces Temos a energia vindo da água E energia vindo do Generator Então galera, é uma coisa supimpa Ó, aqui a gente tem alguns minérios Super minérios E beleza É, eu preciso minerar, né Porque eu tô... Tô torrando aqui energia, né Eu preciso... Preciso de alguma coisa Eu vou... Eu acho que eu tô pensando em fazer uma Carry Futuramente Se eu conseguir diamante Porque é uma coisa que a gente não tem Mas beleza, vamos lá A gente precisa de... De um Hammer O... Não é uma manivela É o... É aquela turbininha do... Ah, como que eu posso dizer? Caraca, como que é o nome? Meu Deus, sumiu o nome Sumiu o nome Sabe aquela turbina da... É tipo o bagulho do ventilador Só que isso que vai gerar energia Eu tô pensando em fazer esse daqui de Steel Ó galera, preciso de Refined Iron Iron refinado, como que faz? É só esquentar o Iron? Ou precisa... Ah, preciso fazer alguma coisa Pera Smelting... Pera, vamos ver, né A gente... A gente não tem ferro Calma Se a gente queimar esse ferro Vai virar Iron refinado? Porque se virar... É, vai virar Beleza Então a gente faz esse daqui de Steel E a gente vai precisar de outro... Chef... Chef de Iron Beleza Não tem problema A gente faz Isso daqui, galera É o que a gente vai colocar na frente Pra girar a turbina E gerar energia Entenderam? Eu acho que agora deu pra entender um pouquinho melhor Beleza A gente coloca aqui Tá no Form... Tá no Extruding Beleza Aí vai gerar Rapidinho isso daqui, ó Já encheu uma caixinha Já encheu duas caixinhas E vai encher a terceira caixinha E galera Falando em vídeo Que eu tinha falado da animação Hoje nós vamos ter Evolve Às 4 horas Não sei se vocês conhecem Evolve É um lançamento E meu Pera, tá vindo Steel Iron Não, 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 não Não é Steel Iron que eu quero, não Pera, dá pra cozinhar isso daqui? Cara, como que faz Refinet Iron? Refinet Iron Refinet Iron Steel Iron Steel Iron Steel Iron Pera, Steel é Refinet Iron? É isso que eu tô vendo? Molten Steel Refinet Iron Iron Será que é? Tá bom, né Vamos, vamos, vamos queimar Vamos queimar Vamos queimar Vamos queimar Eu não tenho muita certeza não Ah, é sim, é sim, é sim Steel Rotor Blade Steel Refinet Iron É a mesma coisa É a mesma coisa Beleza, a gente fez 4 Vamos já quebrar eles daqui A gente só dá uma Opa Opa, é Não tá indo, hein Não tá indo, hein Vamos fazer normal, galera Vamos, vamos fazer normal Vamos fazer normal Vamos fazer normal Vamos fazer o de Iron mesmo Não tem problema A gente pega Isso daqui Tá, a gente vai ter que Bater em alguns ferros Vamos ter que quebrar Esse ferro na porrada Quebramos Beleza, e como que faz o negócio? É assim A gente vai precisar de 4 4 deles Beleza Fez aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá 1, 2, 3, 4 Fizemos 4 disso Agora a gente volta Coloca o nosso Shift Iron no meio E cada rotor Em uma ponta E nós fizemos Um Wind Generator Rotor E a gente já tem O Kinetic Wind Generator Beleza, eu acho que eu vou precisar De rubber Porque a gente não tem Muito Muito cabo Não A gente só tem Cooper Mas a gente não tem Tanta rubber Eu tinha pego Algumas rubbers Aqui E não Deu Não tá dando certo Calma, a gente precisa Pegar mais A gente precisa pegar mais Calma, não tem aqui Caraca Cadê? 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 A gente precisa de rubber Aqui mais rubber Eu não sei se vai dar muito certo Hein galera Não sei se vai dar Não sei se vai dar Porque a gente vai precisar De bastante rubber Porque tem que levar Lá de cima pra cá Mas não tem Não tem problema Nos próximos episódios A gente faz Isso daí de rubber Mas vamos só Colocar os negócios lá Só pra ver como que vai ficar Porque meu Vai ficar uma coisa Demais galera Vai ficar demais Esse rotor Ele é Gastável Ou seja Se a gente deixar lá E sumir É porque quebrou E a gente vai ter que ficar Sempre meio que de olho A torrezinha que eu fiz Pra colocar o wind generator É uma torre bem básica Bem básica Não tá parecendo Nenhuma torre não Não tá parecendo Nenhuma torre não Eu depois vou fazer Um moinho É um moinho É um moinho Mais bonito Beleza O que a gente vai precisar fazer É Vamos ter que subir Pelo outro lado Calma Vamos ter que subir Pelo outro lado Pra ficar um negócio bonito Né galera A gente sobe aqui Depois a gente quebra Essas Essas stone Calma Calma Beleza Coloca o Calma 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 Vamos fazer uma coisa bonita Né galera Coloca aqui Beleza Coloca o rotor E calma Calma Olha isso galera Já tá Já tá funcionando O nosso moinho Eu depois vou fazer Uma coisa mais bonita Porque né Você vê que tá bem Tá bem feio Tá bem feio Tá bem feio Mas você vê que a gente Tem agora um rotor Calma A gente precisa colocar isso daqui Porque vai ser onde A gente vai tirar Vai ser onde o cabo Vai descer Sabe Vai vir o cabo Vai descer E vai lá pra baixo Mas é assim O nosso moinho Ó galera O nosso moinho bonito Ó Olha só que moinho bonito Nosso moinho A gente tem um moinho A gente tem um moinho Eu tava pensando Até fazer algum ali Mas eu teria que puxar Pra cima Porque ele ficaria Meio feio E bateria ali ó Se eu colocasse ali Ia ficar aparecendo aqui Mas tudo bem né galera Bom Eu vou ensinar o vídeo Por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Favorite o vídeo Pra já gostar do canal Se inscreva no canal Pra receber todas as atualizações Galera Eu quero que vocês entrem No canal Às 4 horas E às 6 horas Principalmente às 6 horas Que vai ter animação nova Né galera Então vamos lá Até o próximo vídeo Fuuuui